Água transparente, paradinha, aqui é a casinha do salva-vido, aqui é os arredores da praia, que delícia, passa em frente, ali tem a marina ali na frente, aqui é a Frishman's Beach, olha o mar que está vermelho, aqui tem a marina, aqui é a outra vista aqui atrás da Frishman, atravessando, olha a água transparente e igual no Brasil, não é fria não, é muito boa,